Música Sem palavras, só falar sobre a minha filha, que é uma garota maravilhosa, que eu amo muito. E busco orientá-la no caminho do Senhor, para que ela seja uma pessoa de caráter íntegro, firme, honesta e que me dê muitos netos. Música 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 Então, que ela é uma filha muito especial, que eu a amo do mesmo jeito. Que ela é um presente do Senhor, embora tenha passado por tantas coisas com só 14 anos, né? Hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor com os 15. Mas eu só tenho a agradecer pela filha que Deus me deu. Música 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 E isso é projeto de família, é o que o Senhor quer para nós. Famílias unidas sempre nos pés do Senhor. E muito, muito obrigada por todos que saíram das suas casas, confiando e estão aqui para nos prestigiar. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão mesmo. Obrigada a todos. Música Música Muito, muito bonita, Júlio, minha neta. Hoje, então, está mais bonita, está linda. Desejo muito de felicidade para ela. Muito sucesso na caminhada dela. Então, meu amor, que Deus continue te abençoando. Que você continue sendo essa sobrinha maravilhosa, educadíssima, fina, que a gente tem muito orgulho de falar que é sobrinha. Tá? Deus te abençoe. Te amo. Música Música